O simbolismo criado em torno da crença espiritualista, vale do amanhecer, faz todo sentido para os seguidores da doutrina, que somente no Piauí já soma milhares de pessoas. As vestimentas, os rituais, os espaços sagrados, tudo foi construído sob a orientação de Tia Neiva, médium e clarividente que criou a doutrina. Gilberto Zelaya, filho de Tia Neiva e hoje considerado autoridade máxima dentro da hierarquia religiosa, explica que aqui todos os trabalhos se baseiam na lei do auxílio. A doutrina do amanhecer trabalha em cima do que foi deixado por Jesus. Nós temos aí, para mim, esse império para poder minimizar as dores passando por aqui aqueles espíritos que porventura estejam acompanhando alguém. A nossa missão é essa. A doutrina do vale do amanhecer é carregada de simbolismos, mas o princípio dessa corrente espiritualista é muito simples, ajudar as pessoas que sofrem. Para os seguidores do templo do amanhecer, a origem de todos os problemas do homem é espiritual. Por isso, a cura também deve ser feita através do poder do espírito. Mestre Pereira é o presidente do templo, localizado na zona rural de Teresina. Aqui, uma verdadeira cidade mística foi erguida em torno da crença de que o contato com os seres espirituais mais evoluídos pode trazer a cura para os males terrenos. Você tem um problema que não consegue encontrar solução na medicina, geralmente procura no tempo espírita. E quando nós procuramos, nós conseguimos. Não vamos citar, por exemplo, fenômenos, mas sempre nós, principalmente a recuperação daqueles que são viciados em drogas, em bebidas, essas coisas. Com 32 anos de dedicação à doutrina, João Ramalho se define como um ser humano mais evoluído. Ele conta que já teve contato com outras vidas e entendeu que está aqui para pagar por erros cometidos em outras encarnações. Eu tive conhecimento nessa doutrina de que eu fui escravo, tive conhecimento nessa doutrina de que eu fui um oficial de Hitler. Eu servi a Leônidas, rei de Esparta, como general. Eu participei dos perseguidores de Cristo, há 2.012 anos atrás. Cada tipo de informação dessa, entende, conseguiu me envolver de uma consciência do que eu estou passando hoje. Eu era um homem violento, eu bebia, eu agredia com facilidade, meu estupim era bem curtinho. E hoje eu já tenho um poder de aceitação, tenho um pouquinho de paciência e já sei o que é humildade, tolerância e amor. A religião atrai cada vez mais jovens. Andréa entrou para o Vale do Amanhecer aos 18 anos de idade e hoje, dois anos depois, ela aguarda pelo ritual de iniciação na doutrina e explica o que a fez se aproximar do Templo do Amanhecer. O que me chamou a atenção foi o fato de você ter o livre-arbítrio, de você fazer o que você quiser, você se sentir útil podendo estar ajudando as pessoas, que as pessoas vêm lhe procurar para ajudar quando estão com alguma dificuldade, vêm procurar para conversar. E aí eu senti essa necessidade de me sentir útil em estar ajudando as pessoas, aqui eu posso fazer isso. Aqui nada é cobrado as pessoas que procuram o Templo para encontrar uma solução para os problemas. Todo o trabalho é voluntário, inclusive o dos doutrinadores, como são chamadas as pessoas que ajudam o iniciante a desenvolver e fortalecer a mediunidade. Nós não convidamos ninguém para desenvolver a sua mediunidade, não convidamos ninguém para vir aqui, mas eles chegam e passam, não precisa se identificar, apenas vai falar o nome para a entidade e para ser atendido, que aquilo é registrado também no plano espiritual, nós não fazemos registro do paciente. E então eles são orientados que eles têm a necessidade de desenvolver a sua mediunidade. E aí